Chá e Futebol Às 5 Um programa de Daniel Pacheco Com apresentação de André Vilar Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Chá e Futebol Às 5 Hoje muito especial, onde nos tivesse acompanhado pelo ministro Hugo Santos Ele que é selecionador distrital da Associação Futebol de Braga Olá ministro, boa noite Bem-vindo ao Chá e Futebol Às 5 Obrigado antes de mais, tenho que agradecer desde já Antes de fazer as perguntas, porque assim Não há problema nenhum antes de fazer as perguntas Obrigado por ter vindo aqui Vamos conversar um bocadinho sobre si, sobre este novo papel E sobre também o futuro E também é muito importante Eu estava aqui a ver quando estive a pesquisar coisas sobre o míster Portanto, já são muitos anos de carreira Eu tenho notado Vila Verdense, Pevidenho, Ninense Braga, Moreirense, Famalicão, Merlinense Já passou por todos estes clubes Que resumo é que me podia fazer da sua carreira até ao momento? Bem, primeiro de tudo agradecer o convite É um canal que eu assisto com regularidade Primeiro de tudo dar-vos os parabéns pelo ecletismo que apresentam Ou seja, o facto de serem um bocadinho da norma E é muito difícil às vezes destacarmos da multidão E fazer coisas diferentes que os outros fazem Mas há sempre alguém que quer voar no meio da multidão E às vezes é mal entendido Por isso darmos essa palavra de força E quando temos um rumo Se sabemos para onde vamos Muito dificilmente nos desviarão E depois também, no fundo, reforçar esse agradecimento Porque tenho visto os convidados que vêm cá E são convidados de prestígio E agradeço e é um orgulho para mim estar aqui Relativamente à questão Parece-me que estou em fim de carreira já Essa pergunta é uma pergunta assim um bocado Eu acredito que um treinador é feito de experiências É feito de um conjunto de vivências que tem E do ensinamento que tira delas Eu comecei muito novo Onde rapidamente percebi Que até mais cedo ainda Todas as vezes nós praticamente crescemos A gostar de futebol É quase uma questão educacional Noutros países gostam-se de outros esportes Aqui no sul da Europa É muito futebol Futebol, futebol E as crianças nascem com esse sonho De serem jogadores Eu fiz a minha formação como atleta Joguei no Braga, joguei no Gilicente Mas rapidamente percebi Que não atingiria o nível Que eu pretendia para estar Para ser jogador E comecei a formar-me E a apostar-me noutra carreira Que foi a treinador E por isso comecei novo E depois fui acumulando Algumas experiências E acredito que agora onde estou É mais uma experiência diferente Como disse, alguns clubes São clubes com histórico Com peso, com tradição E acima de tudo Dar continuidade à minha carreira Conhecer, conhecer gente nova Ter novos ensinamentos Ter novos conhecimentos E por isso acredito que Cada passo que dou Cada dia que esteja envolvido Numa situação que me crie Um estímulo diferente Porque eu também acredito Que se formos sempre estimulados Da mesma forma Não vamos ter evolução E foi por isso na altura Que eu achei Que nós achamos Enquanto equipa técnica Que este projeto Da Associação Futural de Braga Podia ser um bom projeto Um projeto diferente E que com certeza Nos trará Outros ensinamentos E outros conhecimentos Que vamos utilizar no futuro Portanto aqui a procura Por experiências E por novos desafios É aquilo que vai moldando A sua carreira Sim Até o momento Repare Eu comecei como treinador principal Tinha sido adjunto Nos campeonatos nacionais No Merlinense Que é uma equipa Da Associação Futural de Braga E aí joguei Nós éramos um merlinense Jogámos nacional Contra equipas Como o Porto Braga Guimarães E passámos muitas dificuldades Eram jogos onde praticamente A gente Tavia só que defender Era um jogo Mas era praticamente Sobrevivência Depois quando passei A treinador principal Comecei no Merlinense E cheguei Ao Escalão Sénior Que era o meu primeiro objetivo A minha primeira meta volante Depois de chegar Ao Merlinense Na Pro Nacional Consegui E tentei No fundo Conquistar aquilo Que existe da Pro Nacional Houve oportunidades De chegar aos campeonatos nacionais Houve outras situações Mas neste momento Eu já subi De divisão Ou seja Com o Vila Verdense Chegámos aos campeonatos nacionais Já ganhei uma taça Aqui Portanto basicamente A nível de Pro Nacional Não digo Que Que não estimulo Mas neste momento Eu criei uma situação diferente E por isso surgiu Esta situação Ou seja Acredito que A Pro Nacional E este ano Eu tive propostas De Pro Nacional E equipas Que me permitiam Ganhar mais vezes Do que as que perder E isso para um treinador É importante Ou seja Às vezes Existem treinadores Que querem Rapidamente chegar lá acima E depois perdem mais vezes Do que ganham E com isso Dão passos atrás Como eu comecei muito cedo Tenho tempo Graças a Deus E a mim também Não preciso O futebol Não é a última Não é a única fonte De rendimento Que me permite ter Uma certa independência Relativamente às escolhas E por isso Tenho a capacidade De poder dizer que não Isso é uma situação Muito importante E portanto Neste momento Eu achei por bem Que na Pro Nacional Já tinha feito Aquilo que devia fazer E agora estou neste projeto Um projeto que também Me permitirá Lutar por títulos Porque no fundo É isso que depois Um treinador Conta Quando falarem Do Hugo Santos Ele subiu Ele ganhou a taça Chegou aqui com a seleção Ok Então vamos projetá-lo Para outros Porque com a minha formação Com aquilo que eu já passei Acredito que é uma questão De tempo Para chegar Ao topo do futebol E aquilo que o futebol Me puder dar Agora todos nós sabemos Que o futebol é um jogo O futebol Há muita gente É quase como Um meio artístico Um meio televisivo Às vezes a questão Qualidade Não é tudo Não é tudo Uma pessoa tem que ser O mais completo possível Ou e cada vez mais Antigamente bastava Destacar-te numa capacidade Ele tem uma liderança Muito forte Chega Não precisa perceber muito futebol Porque tem uma liderança E se sai Hoje em dia não chega isso Uma liderança muito forte Com os grupos que há hoje Não chega É preciso ter competência Mas ao mesmo tempo Tens que ser um líder Que consiga união E ao mesmo tempo Resultados Consiga tratar De um plantel de 25 Consiga motivar Ou seja Hoje em dia no futebol Não chega a ter conhecimento tático E se calhar Essa foi Uma das maiores evoluções Que eu tive Ou seja Perceber Que apesar de eu ser De eu ser quase um control freak Do jogo Perceber que não o consigo controlar Por muito que eu tento Saber como é que o adversário joga Como é que nós vamos jogar Como é que eles defendem Como é que eu ataco Como é que eu vou Penetrar na defesa deles Como é que eu acho Que eles vão defender Penetrar na minha O jogo é um jogo E quando eu aprendi isso Fiz e que hoje em dia Nunca faria E naquela altura Pareciam umas coisas Mais acertadas Que tinha a fazer E hoje em dia Às vezes ainda pago Por coisas que fiz mal Por essas situações Que fiz mal Por isso No fundo é o que eu disse No início É um conjunto de experiências Um conjunto de vivências E no fundo Procurar todos os dias Saber o caminho Saber aquilo que eu quero E quando uma pessoa Tem um propósito Quando sabe aquilo que quer É muito melhor Tu saís daqui E saber ok Eu daqui vou para Santiago Mas que tê-los Vou ter um jogo de treino Do que sair E dizer não sei para onde vou E eu sei Nós sabemos exatamente O que queremos E para onde vamos Agora sabemos Que isto não é linear E que tanto pode Podes chegar lá de elevador Como podes ir pelas escadas E às vezes tens que se chão de piso Outra subido hoje Por isso Relativamente a isso Estamos tranquilos E a fazer o nosso caminho Foi tudo isso Que me falou agora Que fez Ou que tornou fácil Aceitar este desafio De comandar a seleção distrital Sim Repare A Associação Futebol de Braga De todas as associações Presentes no país É das mais fortes Basta olhar para as equipas Que estão representadas Na primeira liga Basta olhar Vamos imaginar Se eu vivesse no Alentejo Ou no Algarve Se quisesse ser não Uma equipa Tinha que fazer Uma série de quilómetros Hoje em dia não Onde nós estamos Olhamos em redor E temos jogadores E equipas De qualidade Porque tu Fais assim Ok O Pabidém Não é o Pabidém É o Brito Não é o Brito É o Cerzele Ou seja De um momento para o outro Tens aqui Margem Tens equipas E temos que reconhecer Que o Norte É fortíssimo A nível futebolístico E a Associação Futebol de Braga Permite Repare É o sonho De qualquer treinador Tu tens uma base De jogadores enorme Começas a ter uma ideia E depois Precisa um jogador Mais rápido Ok Então vamos à nossa lista Características Um jogador mais rápido Ok É este, este e este E agora O que é que lhe fere A estes jogadores rápidos É isto e isto Ok Então vamos escolher este Uma dinâmica de clube Tu escolhes um jogador No início da época E depois obviamente Podes fazer ajustes Mas é sempre complicado Presidente Eu enganei-me num Preciso no outro Às vezes nós Nós até chamamos um jogador E sabemos que ele Não tem muita Mas às vezes ele joga E diz Realmente Até tem Então vai ficar Mas pode-se com facilidade A ver esta dinâmica De ir entre a sai E esse desafio De tu conseguires Ok Vamos perceber Como é que isto funciona É um desafio Muito estimulante E depois o outro Para nós Enquanto treinadores Voltando um bocadinho atrás Nós gostávamos De controlar tudo Como é que ataca Como é que se defende E vamos defrontar O Porto Miseu E Guiana de Castelo E nós não conhecemos Praticamente nada Ou seja Vai exigir de nós Eu às vezes ia para o jogo Chegava a um ponto Para o Nacional Ia para um jogo E dizia assim Ok Isto Já sei mais ou menos O que é que vai acontecer Já sei como é que o adversário joga Já o estudei Já o vi ontem Já havia dois jogos Já era mais provisível Ok Vai acontecer Até podia quase Chegar ao jogo E pensar noutra coisa qualquer Como chatear o árbitro Como chatear isto Como chatear aquilo Aqui não Aqui neste momento Eu tenho três jogos Margem de erro Não existe Um golo É muita coisa Um golo Pode definir muita coisa O tipo de torneio É um torneio Muito fechado Três jogos Tens que dar respostas No jogo Quando se começa Tens uma base enorme De jogadores Começas a juntar É quase como fazeres uma comida Pegas no ingrediente Pegas no sal No azeite No alho No que for E vais selecionando Mas Pegas aquilo individualmente Não vale de nada E eu agora Já sei Mais ou menos O caminho que é Ou seja Já posso escolher Os meus ingredientes Para tentar formar A melhor comida possível E à medida Que vamos adiantando E agora temos Um jogo de treino Que terminará Uma fase de preparação Depois iniciará Uma fase de preparação Mais específica Eu sei perfeitamente Já se calhar Um conjunto de jogadores Que podem Estar presente E isso para nós Já é um orientador Do trabalho E daquilo que a gente pretende Por isso acredito E acreditamos Que estamos A preparar-nos bem É difícil fazer Porque estava aí A falar de selecionar Os jogadores Os ingredientes É difícil fazer Uma convocatória É muito difícil Muito Se calhar Foi das Das surpresas Que nós tivemos Porque Numa dinâmica Do clube Tu tens 20 21 22 E tens dor de cabeça Mas pronto Ok Há aqui uma dúvida E tal Mas pronto Deixa-se um de fora Até se dá uma palavrinha Hoje ficaste de fora Mas para a próxima vais Depois já há Confusões no 11 Ou seja Aqui não Aqui tens Às vezes Nós Se eu fizer Uma convocatória Um dos meus adjuntos Fizer E o outro fizer São todas diferentes Porque lá está Há muitos jogadores Há muita Base de escolha Há muitos jogadores Que E depois um interfere Com o outro Por exemplo Ao fazeres um plantel Ao escolheres uma equipa Há determinados Checkpoints Que tens que ter Ou seja Ao fazeres uma equipa Tens que ter Ok Defensivamente Nós para um torneio São três jogos Não há muita base Portanto ela tem que ser Defensivamente coesa E estável Tem que garantir Ah mas este central Sai bem a jogar E tal Mas falha um passo E se ele falha naquele dia Não pode falhar Ok Então tem que ser Ah mas ele não joga Também não interessa Ele ali vai comigo Para fazer um trabalho Defender a baliza E o ataque Ah este jogador Não corre Se calhar Mas ele num lance Pode fazer um gol Não pode É o que precisamos Eu não preciso estar Com ele 34 jogos Preciso que ele Naquele jogo Ser eficaz Ser eficaz A fazer o trabalho dele E é esse processo De seleção Que é muito diferente Há jogadores Claramente Que estão convocados Que se eu fosse Treinador do clube Nunca os convocaria Nem nunca os queria À minha vez Mas para esta dinâmica Do clube Desta dinâmica De seleção São extremamente eficazes Extremamente úteis Porque são jogadores E como nós vamos Que são Que fazem o trabalho deles E aí é que tem A parte Nós sabemos que é um torneio Onde os jogadores Querem mostrar Mas nós temos Que encontrar um equilíbrio Entre os jogadores Que se querem mostrar E os jogadores Que vão fazer o trabalho deles Que vão lá Para fazer um trabalho Como nós vamos E é este misto Que nós acreditamos Que será a base Do sucesso Que passará obviamente Por passar à fase seguinte À fase nacional E tem olhado Nessa busca Nessa procura Para os jogadores Tem olhado Só para a prova nacional Ou há um linho Deitado à divisão de honra É sim Nós neste momento Temos dois jogadores Um do Santiago Mas cuteles E um do Lusado Que convocámos Da divisão Da divisão de honra Vamos aqui fazer Um ponto A prova nacional Do jeito que está Do jeito que está Divide Ou seja Não tem tanta qualidade Em certos jogos Como tinha antigamente Antigamente era uma série Depois aquilo ramificava Hoje em dia tem duas séries Ou seja Ao invés de teres Dezesseis ou dezoito equipas Tens no fundo Se não estou em erro Vinte e oito Quatorze e quatorze Logo aí Há uma divisão De mais jogadores Na Pro Nacional Uma amostra maior Ou seja Tens vinte e oito equipas Ao contrário das dezesseis E esses jogadores Obviamente sobem Para a Pro Nacional E depois Há diferenças Há diferenças Há diferenças Significativas Entre Entre aquilo que é Pro Nacional Às vezes até Entre as séries Entre as séries Há diferenças E numa divisão Numa divisão Abaixo Obviamente Que há diferenças Mas Apesar Do foco Principal E estamos a falar O engenheiro Que é o coordenador De tudo que Relativamente O engenheiro Miguel Alzevedo Que é o coordenador De tudo que relaciona Com a seleção Fez um estudo Nós Tínhamos como Um bocado 75 jogadores Se não estão em erro E tirando esses dois Da divisão de honra Ali havia uma diferença Muito pequena Entre a série A A série B Mas mesmo assim Eu não fecho a porta A que A que haja mais Observações E mais jogadores Dessas divisões Que possam surgir E acho E nós discutimos Muito isso Será mais fácil Para mim Eventualmente Dar oportunidade A esses jogadores Quando já tiver Feito a triagem Dos jogadores Da Pro Nacional Que me interessam Ok Estes jogadores Interessam Reduzimos este lote De 75 Para 30 Ou para 25 Ou para 35 O que for E depois Há-me aqui margem Para chamar 3 ou 4 Da divisão de honra E até da primeira Que eu quero ver Quero dar oportunidade Porque É um marco Que fica para um jogador Tipo Tais assim Boa seleção Ok Seleção Dessas no futebol de Braco É um marco Agora Eu preciso também ser É preciso que Que essa chamada Não seja só Com o objetivo De Ok Vamos ser Politicamente Corretos E vamos chamar Daqui Dali Não No fundo Eu vou chamar Os jogadores Que eu acho Serão competentes Sejam eles Da divisão de honra Da Pro Nacional Agora Agora como é lógico Que a Pro Nacional É obviamente Um campeonato Com mais qualidade Nos moldes Como está Ainda mais Porque aumenta O número De equipas E por isso É natural Que a base Mas por exemplo Os dois atletas Que foram chamados Da divisão de honra O Bruno Machado E o Obama Do Santiago Mas Coteles E do Lousado São atletas Que em nada Ficam atrás Dos restantes Agora Foi quase Como quando Começámos a entrevista Às vezes o futebol Como a vida Leva-nos para caminhos Que uma pessoa Às vezes uma É muito mais Do que parece É Às vezes uma má decisão Numa determinada altura Tem uma influência brutal Eu lembro-me Há decisões que eu tomei Que me custaram Três, quatro, cinco anos De carreira Porque é futebol E há jogadores Que estão lá E eu também tento ajudar Mas no fundo No final do dia Eu também tenho que Atingir os meus objetivos E não vou Só E não é uma questão É uma questão de caridade E de ser politicamente correto Ou seja Acima de tudo Eu vou chamar E vou levar Para as batalhas Aqueles jogadores Em que eu acho Que serão os melhores Para o desempenho Das funções Há toda aí uma gestão Da equipa Mas o Hugo não está sozinho Tem ao seu lado O Cláudio Araújo E o Bruno Oliveira Como treinadores adjuntos Como é que tem sido Trabalhar com eles E como é que fazem A vossa divisão De tarefas e responsabilidades Diria-se É assim Nós temos Geralmente No clube Falta-nos ainda A questão do treinador Do guarda-redes Infelizmente Por motivos De estar já vinculado A um clube Não nos pôde acompanhar E depois Nós sempre tivemos Os quatro Depois tivemos Mais um elemento Que nos acompanhava Que era um elemento Nos acompanhava Nos últimos anos Nós costumávamos dizer Que éramos os Beatles Ou seja Funcionávamos muito Em conjunto E o Paul McCartney E o Ringstar Sozinho não funcionaram O John Lennon Sozinho não funcionava Por isso Eu estou aqui Mas podia estar o Bruno Podia estar o Cláudio Podia estar Outro elemento Da equipa técnica E por isso Obviamente que sou eu Que no fundo Quando há um desempate E sou eu Que tenho Que dar a cara E no fundo Justificar que as decisões Serão minhas Mas todos eles Nós dividimos isto De uma forma Quase neste momento De olhos fechados Porque sabemos Perfeitamente O que cada um Pode fazer E eu acredito Na gestão Do dia a dia Dessa equipa Da nossa equipa técnica Que Pedir uma coisa A uma pessoa Ou que não se sente Tão confortável Ou que não é tão boa A fazer Vai nos trazer problemas Por isso nós Ao longo do caminho Temos tanta experiência São tantas batalhas Tantos jogos preparados Que sabemos Perfeitamente Ok O Cláudio Pode fazer isto Isto e isto O Bruno Pode fazer isto e isto E cada um Aperfeiçoa-se Naquilo que é A sua área Metem-se uns nos outros Metemos-nos Ok Isto não há problema nenhum Isto é tudo aberto Mas cada um Tem as suas funções O Bruno Mais na observação Filmagem Preparação No fundo E entre aspas Mastigar Aquilo que o jogo Dá para chegar À minha beira Já mastigar À minha beira do Cláudio E o Cláudio Um bocadinho Como braço direito Na operacionalização Daquilo que é O dia-a-dia E o trabalho de campo Só que Ao contrário De um jogador E o contrário De um jogador Também não é muito correto Um jogador que seja Que seja profissional Também não é só o treino Mas O papel do treinador É o treino No fundo é o treino Porque é treinador Mas começa muito antes Acaba muito depois É muito do dia-a-dia É muito da gestão Do que vai para cima A gestão do que tem para baixo E às vezes O treinador principal Fica ali metido Já tive em projetos Que eu fazia tudo menos treinar Dizia assim Ok Eu perco 75% do meu tempo A justificar para cima Isto, aquilo Um bocadinho Falta isto, falta aquilo E depois a gerir para baixo Os jogadores Porque este não joga Porque este precisa render mais E o treino O treino todos os dias muda Há evoluções Dinâmicas Dinâmicas diferentes Ou seja E é preciso ter uma equipa técnica Porque acredito que sozinho Se eu estivesse sozinho Não atingiria Não dá para gerir tudo E não atingiria os objetivos Pura e simplesmente Não atingiria os objetivos Porque lá está Nós somos como os Beatles Funcionamos muito melhor em conjunto Do que separadamente Por exemplo, estava aí a falar de objetivos E eu se perguntar Qual é o principal objetivo Para a taça das regiões Vai me dizer que é ganhar Mas para além desse objetivo Há outros objetivos? No fundo Obviamente que No dia a dia Passa por Dignificar ao máximo Ou seja Há um objetivo principal Ok O objetivo principal é claro Nós somos uma das associações Com responsabilidade Vamos entrar no ano centenário Da Associação Futebol Braga Em 2022 E há aqui uma responsabilidade Ou seja Temos que chegar a esse patamar Temos que pelo menos Dar a intenção De lutar até ao fim Pela conquista desse Do título de campeão nacional Das regiões No fundo Mas depois Há objetivos pequenos Que vão atingir Por exemplo Nesta situação E gerindo o dia a dia Com os restantes treinadores Falando muito com eles Atenção Nós treinámos todas as semanas Mas Os atletas são vossos Tem que haver aqui Uma gestão Porque eu também já estive do outro lado E eu geralmente Como tinha sempre equipas Que lutavam para subir Ou lutavam para ganhar taças Ou para ganhar os campeonatos Também me levavam Cinco, seis, sete jogadores E eu percebia do outro lado Levam-me os jogadores E depois não sei como é que vêm E é essa gestão Que eu tento fazer com cuidado Com muito Quase com pinças E se eu conseguir esse objetivo Que os treinadores Fiquem contentes Ok O selecionador respeitou Não houve problemas E esse é um dos objetivos Depois Que as pessoas que estão acima de mim As pessoas da estrutura Que também fiquem contentes Conosco Com o nosso trabalho Que entendam que Só uma Só uma associação É que vai ganhar Mas isso não invalida Que A que vai ganhar É que trabalha melhor E que as outras Trabalharam mal Ou seja Queremos também deixar A ideia Nas pessoas que estão connosco Que nos acompanham Que nós somos competentes Somos sérios Somos profissionais E que damos o nosso melhor Se o nosso melhor é suficiente Se não é Se metes este Se metes aquele Isso não é Mas que as pessoas Ele é E isso Nós deixamos sempre Em todos os clubes Podem gostar mais Num feiti Porque sou mais sincero Porque não sou Se calhar tão politicamente Correto Mas em todos os projetos Eu não estive Eu tenho a consciência Total Que as pessoas sabem Que nós demos o nosso melhor E que fomos extremamente Competentes E esse é outro Dos objetivos Agora Se me perguntasse Se trocava isso tudo Pelo título Da esta cefa das regiões Era capaz de trocar Era capaz de trocar Mas é sim uma pergunta Não sei Por isso que já alterei aqui Vamos ver Vamos ver Mas é uma questão Da personalidade De uma pessoa Querer ganhar E infelizmente Vivemos num mundo Muito resultadista Em que Interessa o resultado final E não interessa muito O modo como chegaste lá As pessoas querem Tudo pronto Tudo mastigado As pessoas olham Para um jogo de futebol Através de um resultado Só Mas são as leis E nós temos que nos orientar Perante isso E obviamente Por isso é que Quando a equipa for campear Vai aparecer Um cabeçalho Vai aparecer uma notícia Não vai aparecer Que Braga Até Mas Braga Foi a melhor equipa Jogou muito Mandou três bols Ao poste Jogou com nove E falhou um penalti No último minuto Mas não interessa Mas foi a outra equipa Ok Essa equipa é que tem os louros Por isso O objetivo fundamental É ganhar Mas obviamente Que depois há objetivos Uma espécie de metas volantes Que nós queremos Obviamente Porque Porque o futebol É um trabalho muito De Quase todos são assim Principalmente Na cultura Onde estamos inseridos São Trabalhos Que o passo à palavra Diz muito Podes ter um Currículo extenso De muitas coisas Mas na altura certa Se houver alguém Que tem melhor Mais conhecimento E que a pessoa Que decide Tem mais confiança Nessa pessoa Mete à frente De qualquer currículo E por isso Eu também quero Que as pessoas Tenham essa boa ideia De ganhar sim Mas não a qualquer custo Ministério Que equipa é esta Que tem neste momento Como é que definiria A equipa que tem Há muito trabalho Pela frente Obviamente Que estão a fazer Mas que equipa é esta Que tem É uma equipa Que nós vamos Nós fomos selecionando Fomos juntando Fomos a partir De uma amostra Grande do jogador De uma seleção Fomos escolhendo Aqueles que são elegíveis Aqueles que são elegíveis E acontece aí A primeira triagem Depois disso Organizámos Por posições Organizámos Por características Há jogadores Que são bons Mas por um motivo Outro não encaixam Há jogadores Que até não são tão bons Mas que trazem Situações que nós Acreditamos serem fundamentais Depois pegámos Nessa lista Estratificámos Por posições E a partir Dessas posições Escolhemos Três, quatro E vão ser Esses três, quatro Que vamos trabalhando E depois Vamos tentar Conjugar Da melhor forma Respeitando Aqui a dinâmica De equipa No sentido Ok O que é que precisas Precisas ter Um extremo Que jogue bem aberto E outro Que jogue mais por dentro Precisas ter um extremo Mais rápido E outro Que jogue mais em apoio Precisas ter um ponto A lança mais de área E outro Que receba mais de costas Precisas ter um médio Que te apareça bem Em zona de finalização Mas também precisas ter um médio Que te vá buscar mais o jogo Precisas ter um piboa Que seja fixo Mas também um piboa Que Ou seja Depois tens que pegar Nestas características Pegar nos jogadores Que tens E dizer Ok Se nós quisermos marcar Um golo de canto Quem é que marca? Quais são os jogadores Que têm essas capacidades? Este, este e este Ok Então este vai Mas este é grande jogador E quantos golos? É um central Ok Excelente central Eficácia, máxima Muito bem E o outro Também um excelente central Média de jogos Mais de 30 Ok Muito bem Dinâmicas São os dois muito bons Ok E como é que vamos Empatar isto? O outro De que há num canto Vai lá e faz 3 ou 4 golos Por época Então Vamos levar Pode ser que num canto Ele São os dois fiáveis Eu estou a dar um exemplo Estou a partir de um De um exemplo De como se poderá Fazer essa seleção Então vamos escolher este Que pode ser que num canto A gente consiga Ter ali E uma bola parada Pode ser um fator Desbloqueador do jogo E vai ser um bocadinho Por aí E acredito que Apesar de prever Que vou ter dores de cabeça Acredito que Para a segunda Quinzena de janeiro Que Vai ter algumas Dores de cabeça Positivas Porque Porque há jogadores Que vão Com certeza Mercear ir E não vão E se calhar Treinam Treinam à chuva Treinam bem E fazem deslocações E Não vou conseguir levar todos São 20 Neste momento Já treinaram 75 jogadores E acredito que De uma forma ou de outra Esses 75 Uns mais Outros menos Aqueles têm a esperança De ir De ir Porque isto também é um desafio Para eles E por isso Vamos perceber É menos de 33% Desses jogadores Que vão E por isso Acredito que Ele vai ter algumas Dores de cabeça O Míster tem as suas táticas As suas estratégias Eu também tenho algumas E uma delas é costumar ver As entrevistas Que dão antes E o Míster disse Numa entrevista Queria formar uma equipa E vou citar mesmo Uma equipa competitiva E lutadora À imagem dos clubes Do nosso distrito É esta equipa Que já está a conseguir? Sim Eu acho que isso é Parte muito da gênese Daquilo que Que é Que é A cultura de domínio De onde estamos inseridos E acredito que Que seja aquilo O ADN Que as pessoas Gostem De ver quem Quem vai Quem avalia Quem Gostem disso Gostem daqueles Daquele jogador Que o passo Vai longo Toda a gente Na bancada Sabe que a bola Vai sair Mas o jogador Mesmo assim Dá um pique Brutal E não consegue Apanhar a bola E os Adeptos Batem palmas E se for outro Que a bola vai E ele diz Não A bola vai sair E para E não o faz O adepto O adepto Subia Logo Ou seja Eu sei Perfeitamente O que é Que vou E lá está E sendo Uns ensinamentos Houve um clube Que eu representei E antes Eu também fazia Esse histórico E não sei porquê Na minha Na minha pesquisa Prévia Achei que esse clube Tinha adeptos Que gostavam De jogar com o futebol Isso pronto Maravilha Encaixa num perfil Que eu gosto Jogava um futebol Jogava um futebol Eu quero jogar um futebol Um jogo de passo Passo curto Chegas à baliza Com um passo Mais estratégico Sim Mais pensado Mais tático Pronto Eles gostam disso Tudo bem Saí bem na pré E construí a equipa Para isso A equipa constrói-se Antes dos treinos Começarem E construí a equipa Para isso Começa a fazer O primeiro jogo Treino A bola tem que chegar E eu assim Afinal não é E se eu rapidamente Não mudo o perfil Da equipa E tive que sacrificar Se calhar alguns jogadores Com muita qualidade Técnica E não mudo o perfil Não ia de encontro Aquilo que o clube Aquilo que são os pergaminhos Do clube E atingi o objetivo Que tinha que atingir Porque Atuei a tempo Atuei a tempo Mudei o perfil Fui de encontro E nas últimas jornadas Já me faziam bem Já me atiravam chapéu Cuecas e tudo Para mim Por isso Acredito que eles Tenham gostado Gostado de mim E é esse conhecimento E é isso que eu sei Uma equipa competitiva Uma equipa lutadora E uma equipa Que consiga Ser Controladora E presente No jogo Uma equipa Que não seja ausente Que não espere Pelo erro Que provoque o erro E é esse tipo De perfil Essa é a base Do jogador Que a gente vai procurar Não descartando Que também teremos Que ter outros jogadores Que foi como eu disse Se calhar se estivessem Comigo num campeonato Eu não os crederia Para grande coisa Porque já sabia Que ia ter dores de cabeça Mas que aqui Neste contexto Podem ser extremamente úteis Porque podem Num lance Desbloquear um jogo E a partir daí Temos o caminho aberto Deixa-me dizer aqui Uma ideia De como é que é Esta seleção Da F Braga Mas já há um bocadinho Estávamos a falar Sobre os adversários Vai de fronte ao Viana De Castelo Porto e Viseu O que é que acha Destes adversários Daquilo que sabe Já me disse Que podem ser surpreendentes Porque conhece pouco Mas o que é que acha Dos adversários Primeiro Nós O trabalho tem várias fases Não vale a pena A gente partir A estudar Porto Viana e Viseu Sem nos conhecermos A nós próprios Porque depois Só nós temos A partir do momento Que a gente conhecer E saber exatamente Mais ou menos Mas com alguma Com muita Percentagem Daquilo que vamos fazer Aquilo que queremos É que vale a pena Ver os outros As outras equipas Se me disserem Que o sorteio É um bom sorteio Não é um grande sorteio Porque Viseu Como deve imaginar Fica longe Do raio de observação Ou seja Tu não vais daqui A Viseu Ver um treino Da seleção Ou ver um jogo Porque é difícil Logisticamente Depois Porto É só a par De Braga e de Lisboa Das seleções Mais poderosas A nível de representatividade Dos jogadores A nível da qualidade Dos jogadores E Viana Apesar de Aparentemente dizer Ok É uma equipa Viana Está ali perto Do Porto De Braga Portanto fica Com o que sobra E entre aspas O campeonato É pouco competitivo Finalista Duas edições Consecutivas Joga em casa Os jogadores Praticamente A mostra Ao contrário De nós Que temos 24 equipas 28 equipas Vamos aqui Vamos ali Tu vês uma convocatória Vês 14 equipas 14 equipas representadas Viana não Viana E 3, 4 Os jogadores Praticamente Com dinâmicas Jogam juntos E Tem lá Jogam E num jogo Em casa Com uma dinâmica Que conhecem Praticamente Dentro da zona De conforto deles Podem-se revelar Por isso É um sorteio Muito aberto Mas há tantas vezes Que as vezes O pessoal olha e diz É bom sorteio Excelente Muito bem E nada E depois Estes tipos de equipas São sorteios Que tu dizes A priori São negativos Porque são equipas fortes Mas só chegando lá E vendo mais importante Que isso Na minha opinião É o primeiro jogo O primeiro jogo É que é importante Seja ele contra quem for O primeiro jogo É que te vai ditar Uma vitória no primeiro jogo Permite-te estar vivo Até ao último Uma derrota No primeiro jogo Dá-te logo Compromete Compromete Muita coisa Porque obriga-te Depois a ir Se calhar para o segundo Com uma perspectiva diferente Por isso Mais importante Que as equipas É importante Como é lógico É mais importante Que a ordem É importante ganhar O primeiro jogo Muito importante mesmo E depois de ganhar O primeiro jogo Ganhar o segundo E depois de ganhar O terceiro É como é dizer É possível ganhar O terceiro Já estávamos Um bocadinho Estava a falar sobre isto Que pronto A AF Braga Vai tentar representar Ao máximo Aquilo que é o jogo E que são as equipas Do distrito E tenho observado A ProNacional Eu preciso lhe perguntar O que é que tem achado Do campeonato Da ProNacional Este ano Eu até Às vezes uma pessoa Depois de esconder Uma pessoa Ficou com muito tempo livre Para analisar as questões Do futebol E então Eu era Antes desta edição Começar Era o treinador Que estava na ProNacional Que tinha mais jogos Apesar da minha Da minha idade Comparado com outros Por isso Mais que ninguém Eu percebia perfeitamente A dinâmica Mais que não seja Pela quantidade De jogos Dentro Dentro desta série Dentro desta edição Da ProNacional Diferente Uma série A Diferente A série B Obviamente Que Que há equipas Que já se destacam Como é lógico De um lado E o brito Do outro Mas há equipas Que também Poderiam Que mereciam Ter Estar Em outros lugares Equipas Com muita qualidade Muita qualidade De processos E em termos Gerais Joga-se melhor Nesta ProNacional Do que Em algumas edições Que eu já fui Treinador E que havia Muito pouco jogo De futebol Era um jogo Mais Muita rivalidade Há muito O público Gosta muito Do jogo O jogador Da ProNacional Este tipo De jogador Começa Começa Com um perfil Muito Certo Durante o jogo Mas depois Com o decorrer Do jogo O aspecto Emocional Começa A medida Que o cansaço É aparecendo O aspecto Emocional Começa A sobrepor-se E tu podes Correr o risco De chegar Aos últimos 20 minutos E o jogo Descontrola-se Um bocadinho Que é o que Por exemplo A nível profissional Tu vês pouco Mais vês num jogo De vitória Um jogo Do que for E tu vês Que há ali um perfil Os jogadores Pode estar tudo Há um ou outro Que sai Que é mais simples Mas o mantém Aqui não Aqui há Muita rivalidade Jogadores Que já se Desfrontaram Algumas vezes Jogadores Que são colegas O público Porque o Joano Joga com o Ronfo O que o Pobiden Joga com o Brito O Brito Joga com o Cercedelo Isso cria Muita rivalidade E facilmente Tu perdes E este ano Apesar De até haver Mais possibilidade De rivalidade Porque as séries Estão mais Estratificadas Ou seja Há duas séries Tenho assistido A jogos Com qualidade E nós já assistimos Muitos jogos Basta Por exemplo Nós Equipa técnica Sábado Vemos um jogo Dois jogos Três jogos Cada um vê o seu jogo E domingo a mesma coisa Ou seja Pode haver um ou outro Fim de semana Que não seja assim Mas Vemos muitos jogos Ou seja Nós em média Vemos cinco a seis jogos Por semana Da Pro Nacional Ou seja Permite-nos Facilmente Ter uma ideia E arrisco-me a dizer Que ninguém Nenhum treinador Da Pro Nacional Viu tantos jogos Como nós vimos Este ano Acredito Há alguma equipa Que o esteja a surpreender Este ano? Algumas sim Umas pela positiva Outras pela negativa Mas não mais é quase Sim É assim Obviamente Há equipas E não seria muito Correto estar aqui A dizer Ou um ou outros Que seriam Mas O que eu olho E Fico até Coloco-me na pele De alguns Treinadores E de alguns jogadores E até diretores E com certeza Que há Tristeza Por Eventualmente Só o primeiro Passar A segunda fase É isso Porque há equipas Que manifestamente Têm qualidade E neste momento Quer que irámos Quer não E numa primeira volta Se tu terminas agora E terminou-se agora A primeira volta Consegues uma vantagem De 8 ou 10 pontos Também a podes perder Também a podes perder E ganhar em setembro Outubro E novembro Não é o mesmo Que ganhar em março Ou abril Quando tens que ganhar mesmo Por isso Eu não acho Que os campeonatos Estejam fechados Mas a verdade É que Principalmente Então na luta Pela descida Muito menos Porque é normal Que seja sempre Mais aberto Até ao fim Mas é o que eu digo Há equipas Que E nós também Acompanhamos muitos jogos Do campeonato de Portugal Principalmente da série A E série B E há equipas Que se bateriam Com Melhor Do que algumas Equipas Por exemplo Da série A Não temos lá As equipas da Madeira Que são Uma afronta E que estão a tirar É a mesma coisa Que tu queres Queres ir ver Um filme ao cinema E comprarem-te o bilhete E depois não aparecerem E tu queres ficar na porta E saberes que podias estar lá E alguém que comprou o bilhete E não foi Ou seja Equipas no campeonato acima Desistirem Coisa inacreditável Quando há equipas A investir muito Aqui Para estarem nesse Para verem esse filme E alguém que tem a possibilidade De estar lá E não o faz Por isso Muita qualidade Os meus parabéns A todos os treinadores A maior parte deles Outros nem tanto Mas a maior parte deles Com ideias de jogo Bem fundamentadas E que às vezes E que nos dificultam Também o nosso trabalho Porque às vezes Fazem milagres Com alguns jogadores Quando a pessoa olha E diz Fantástico Fizeram um trabalho Fantástico De evolução Desses atletas Missas Até agora Temos tido uma conversa Pacífica Podemos ir para o lado Polémico Desta entrevista Estou a brincar Mas tenho duas perguntas Aqui sobre dois temas Que têm estado Em cima da mesa E também têm sido discutidos Aqui no Chafe Para lá Com alguns treinadores A primeira Diz respeito a esta Os campeonatos Há muita gente que defende Que deviam só arrancar Em outubro E não em agosto Por causa da questão Das férias O que é que acha disto? Depende da perspetiva Depende muito da perspetiva Não é muito Não é muito fácil Fazer a organização De campeonatos Nunca Nunca fiz E respeito quem faz Acredito que Quem os faz Que faz com a melhor Das intenções Obviamente Que começar Isto é assim O problema Desta divisão Principalmente Da Pro Nacional Em relação aos outros Eu acho que não há Grande discussão Até porque eles Se não começam em setembro Começam perto disso O grande problema Da Pro Nacional Por isso é que nunca Vai haver consenso É que dentro Dessa divisão Tens equipas Que são de nível nacional São de nível nacional E outras que não são Ponto final Há equipas Que se tu perguntares Eu raramente Tive um agosto Que não estivesse a treinar Ou jogar O meu primeiro jogo Era no meio de agosto Mas eu tenho expectativas De ser profissional E jogar em agosto Com 40 graus É mau Mas é o que é Está a chover lá fora Torrencialmente Eu vou ter um jogo de treino É o que é Porque eu quero ser profissional Equipas Que não querem Nem desejam Ser profissionais Por isso obviamente Em agosto Se puderem estar Num algarmo de férias É muito melhor Agora É Fruto de ser um campeonato Que tem essa Essa polaridade De equipas De equipas Com orçamentos Grandes Com orçamentos Aboltados E outras equipas Que fazem Da luta Do dia-a-dia Da prospecção De jogadores De outras divisões E que querem Basicamente Lutar pela sobrevivência Que faz Que haja Esta opinião Diferente Agora Lá está Eu tenho Uma opinião Quando me Dizem Que começa a época Começa a época Seja em agosto Setembro Novembro Não tenho Problemas Nenhum Com isso E tenho que me Organizar para isso A outra questão Que tenho E que tem sido Levantada também Por muitos Jornadores aqui Ela está relacionada Com a finalíssima Que muitos acham Que é injusta E agora Queria saber a sua opinião E os moldes Originais De acordo Com o que O que estão De acordo Com aquilo Que é Não seriam assim Eles foram ajustados E pelo menos Aquilo As indicações Que eu tenho E que Se presente Agora obviamente Que ninguém sabe O futuro É que Volte Ou a uma série Ou aquilo Que era Originalmente Que seriam Mesmo com duas séries Que seriam as quatro Primeiras equipas De cada série Disputarem outro campeonato Foria um campeonato A oito Ou seja Com 14 jogos E seria uma situação Diferente Agora voltamos Ao O resto Que é São as regras Aqui não há muito Não há muito A fazer O João Ano passado Ganhou os jogos Todos O Fujans Não ganhou E foi o Fujans Que subiu O campeonato Do mundo É decidido Numa final Ok E é um campeonato Do mundo Se me perguntarem É mais justo O campeão Ser Ao fim De uma maratona Sim Porque é o campeão Mas se as regras São essas Nós temos que as cumprir E temos que nos preparar Por exemplo É lógico Que E eu Nesta perspetiva Que interesse é que eu tenho Chegar agora A Santiago Mascutelos Sentar Eu sei Disso tudo Que vou falar Sei Como é que Quero que a equipa jogue Mas os jogadores À manhã Estão a treinar na equipa Esquecem-se completamente Ou seja A mim não me interessa Se eu fosse Estivesse em primeiro Se soubesse que o jogo Vai ser decidido Numa finalíssima Teria que fazer Uma preparação diferente Uma preparação quase olímpica E teria que ter capacidade Para preparar Ou seja Para saber Que aquele jogador Vamos imaginar Eu não sei de cor Quando é que é a final Mas imagino que seja em maio Maio, junho Por aí Ou seja Eles em maio, junho Teriam que estar No pico De forma Se bem que isso é um conceito Que é um bocado Complicado Sugerires isso Mas Mas no fundo Perceber e fazer a gestão Para o jogador Naquela altura Nem está muito cansado Nem está muito relaxado Agora Se me perguntar Numa finalíssima A dois jogos em Maio Podia ser num Podia ser num Sim Dois jogos dá para recuperar Agora acredito Que Que Se me perguntassem a mim Haviam de subir duas equipas Claramente Série A Série B Eventualmente Ao que eu vejo Até poderiam subir mais Porque são equipas Com pergaminhos Mas lá está São as regras Nós temos que as cumprir Temos a nossa opinião Temos Mas no fundo Quem as dita Nós temos que as respeitar E cumprir Claro Mister Tenho uma última pergunta para si E agora já deixamos a parte A parte polémica Mas começamos Quando lhe fiz a primeira pergunta Disse-me que parecia Uma pergunta de final de carreira Agora vou-me redimir A pergunta que tenho para si é Que objetivos é que tem Para a sua carreira profissional É isso No fundo É começar um bocadinho Aquilo que eu disse no início Ou seja Munir-me Com o maior número De experiências possível Lidar com Repare Eu Treinei grupos E hoje em dia Mesmo estando Uma diferença de 5 5, 6, 7 anos Somos completamente diferentes Tu hoje tens Falas de uma forma Que se falasse Há uns tempos atrás Não funcionava E vice-versa Ou seja Eu hoje em dia Uma pessoa muito competitiva E facilmente A gente Num jogo Extravasa Da emoção E chega ao intervalo E quer que as coisas corram O treinador controla pouco Do jogo Está cá fora Hoje em dia Nós sabemos Temos que ter cuidado Porque Quem é Esta juventude Agora Esta geração Que vem agora É educada De uma forma diferente E nós temos que Se calhar Ir à volta E fazer ver Ou seja O estilo de liderança Praticado Há 5, 6 anos É completamente Diferente agora Tipo Era impensável Eu há 7, 8 anos Ter um grupo Do whatsapp Onde mandasse As informações Sobre aquilo Que eu pretendia E agora Acho que Quem não fizer isso Está atrás E porquê? Porque tu consegues Ter um contacto Permanente Com o jogador Antigamente Se calhar Ninguém é do teu tempo Um SMS Que custava 14 cêntimos Tu tinhas que Contar E contar os caracteres Para não passar Para o zero Portanto Quer dizer Estamos aqui É falar de dinâmicas Completamente diferentes E por isso Quero munir Dessas experiências Quero conhecer Porque a pior coisa Que um treinador Pode fazer É dar passos atrás Eu nunca dei um passo atrás Nunca Nunca na minha carreira Dei um passo atrás Um passo ao lado Mas sempre lutei Por objetivos Sempre lutei Por aquilo que queria E vou fazer tudo Para não dar passos atrás Eventualmente Há uma altura Que as coisas Não vão correr bem Mas não tenho pressa De chegar onde quero chegar Sei onde vou chegar Ou vejo futebol Sei que Sei que é um dom Que eu tenho De perceber o jogo De uma forma diferente Que a maior parte Das pessoas têm Mas preciso Trabalhar muito Para lidar Com as outras Variantes Que são paralelos ao jogo Mas que cada vez mais São importantes Para que só chega lá acima Para o caldo completo E não basta ter Só taticamente Perceber Se precisas de ter Atributos técnicos Táticos Psicológicos E acima de tudo Comportamentais Para chegares ao top Porque Só um é que chega Só dois é que chegam No meio da multidão E acabo como comecei A dar-vos os parabéns E saber que Só no meio da multidão Vai haver sempre Alguém que quer voar E eu pretendo ser Esse que quer voar Como espero que sejam Vocês também Que continuem a voar E que tenham sucesso Mister E eu espero que esta Não seja a última conversa Que temos Portanto espero que as coisas Corram muito bem Para podermos voltar a conversar Em breve Muito obrigado por este bocadinho Por ter participado Neste Chai Futebol A5 E obrigado a si também Por ter estado deste lado Foi mais uma conversa No Chai Futebol A5 Já sabe Estamos aqui todas as semanas No Atleta Canal Obrigado